Eu estou aqui para fazer o vídeo mostrando minha Baby Life e meu lanchinho Eu sei que ela está com um penteado diferente, ela não veio com esse, mas... Oi gente, hoje estou aqui para mostrar minha Baby Life e meu lanchinho E ela é bem bonitinha, e eu fiz um penteado nela diferente Porque aquele outro fica enjoativo, né? E como eu gosto muito dela, e ela é muito fofa, eu dei o nome dela de Nina Nina, né? Porque ela é muito fofa, e ela é Nina Pequenina É porque ela é pequenina, aí eu chamei... Porque como ela é pequenina, eu resolvi dar o nome dela de Nina Mas ela é pequenina porque eu tenho a Baby Life com Milona e ela é pequenina Porque a Baby Life com Milona é grande Aqui E ela vem... Peraí, deixa eu tirar isso aqui Ai... Aqui, deixa eu aqui, dei cantinha Ela vem com esse biscoitinho super legal porque a gente faz assim, ó, aí morte Ela vem com essa mamadeirinha, com uma tampa rosa e aqui verde Aqui tá escrito B, A, Baby Life Mas não dá pra ver, eu acho E aqui tem dois risquinhos Não sei se dá pra ver porque eu acho que não dá pra ver Ah, também abre, ó, você pode colocar suquinho, depois lava bem direitinho pra me ficar... Pra trocar água E não vale Aqui tem até uns pedidos que eu coloquei Tem esse paninho que vem dobradinho Assim, peraí, deixa eu olhar Vem dobradinho assim, aí veio com o negocinho assim e eu tirei ele de ápice E tem essa... essa colherzinha bem... bem legal mesmo Porque ela tem nada aqui, né Agora olha aqui, ó Viu? Ai, isso é ervilha Ai... Pronto Não consegui mostrar E agora eu vou demonstrar pra vocês É assim Eu vou mostrar o jeito que ela vem na caixa A Baby Life A gente aperta... ela pede... a caixa pede pra apertar aqui, ó Aperte aqui A gente aperta de novo Obrigada, mamãe Estou com fome, mamãe Aí agora eu... que aqui tem um homem e tem esse daqui, ó Que eu não sei o que demonstra Mas ervilha, por favor Aí eu vou... ela quer a ervilha Ah, e tem outra coisa Ai, está verde Tudo limpinho Gente, tem uma... Obrigada, mamãe Tem uma coisa que eu gostei muito nela Porque eu, mamãe Porque, assim... que eu achei interessante nela Porque ela também chupa dedo O nosso dedo Agora eu vou dar suquinho pra ela Hum, que gostoso Gente, ela é muito legal E eu também ganhei ela de Natal Aqui é na caixa Vem com esse poninho Aí pede Sim, mamãe Eu adoro pintura Fala no... eu não sei se é no manual Eu não sei se é no manual Ou... Mas ervilha Por favor Ou na casa que vem Isso daqui não funciona Aperte e isso daqui é muito grosso, parece Eu amo Peraí, fala lá Ué, cadê? Tudo limpinho, mamãe Estou com fome, mamãe Você tá com fome? Você vai querer comer Mãe, ervilha Por favor Ela vai querer comer, filha Que gostoso, mamãe Mãe, por favor Gente, eu coloquei água aqui dentro Aí depois eu tirei Porque podia dar mais que a dengue Fica parado, né? Água Ué, aí é só apertar no verde Ué, cadê? Tudo limpinho, mamãe Gente, e ela é muito legal E também eu vou mostrar Assim, minha saia sai, ó Gente E eu vou mostrar Assim Esse vídeo é pra mostrar ela Mas eu resolvi agora Mostrar mais uma coisinha Que eu dei pra ela Essa roupinha aqui Esse macacãozinho É meio difícil de colocar E de tirar Mas é dela Aqui Ela vai dar tchau Você quer dar tchau? Sim Então, esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal E tchau Tchau Beijos Tchau